Olá, mais um programa Fisioforma começando e eu tô muito animada porque esse programa tá demais. Olha só os convidados de hoje. Tem Laura Marque, que vai falar a respeito de joias. Sabe aquela joia antiga, esquecida, que você não usa mais? Você vai poder reaproveitá-la, pois é. Tem Dr. Jorge Nassif falando a respeito do mundo da tireoide, várias possibilidades aí. Tem também Frederico Biagi falando sobre planejamento e investimentos, isso voltado pro perfil do investidor. Nossa coach de emagrecimento consciente, Luciana Sensini, falando sobre obesidade. É doença física ou doença mental? Fora isso, tem muito mais, né? Então vamos começar? Chega aqui de lenga-lenga. Vamos começar com o Frederico Biagi, então, falando a respeito desse mundo dos investimentos. Aqui hoje estamos com o Frederico Biagi. Fred, muito obrigada. É um prazer revê-lo aqui no nosso quadro Mundo Business. Eu que agradeço. Prazer é tudo meu. Hoje nós vamos falar a respeito de fundos de investimentos. E eu quero começar perguntando quais são os perfis dos empresários que aplicam num fundo de investimento. O fundo de investimento é muito utilizado, principalmente pelos empresários na pessoa jurídica, na pessoa física, obviamente, mas na pessoa jurídica. E o perfil, o diferencial vai ser em cima do tipo de aplicação que o empresário vai sugerir por conta do prazo do investimento. Então, geralmente, é um perfil mais conservador por se tratar do dinheiro da empresa, da PJ dele. Entendi. E quais são esses fundos e de que forma ele pode beneficiar os empresários? O principal benefício é na rentabilidade. Você tem ótimos fundos no mercado com uma rentabilidade muito melhor do que outros tipos de investimento. E outro ponto principal do fundo de investimento é que você tem acesso a bons produtos. O fundo de investimento é um condomínio onde junta-se o dinheiro de todos os cotistas e o gestor, que é uma pessoa certificada, qualificada, vai fazer um investimento desse dinheiro. Consequentemente, o volume é maior. Uma coisa, eu, você, irmos lá com 50, 100 mil reais. Outra coisa, um fundo com 100, 500, 1 bilhão de reais e no mercado para aplicar esse dinheiro. Aí você consegue uma negociação maior e todos acabam sendo beneficiados com isso. Exatamente. O gestor do fundo, ele aplica num ativo e esse ativo pode ter uma rentabilidade melhor por conta do volume financeiro aplicado. E existem fundos diferentes de investimentos e por que isso acontece, Fred? Nós temos, existem no mercado três tipos diferentes de fundos de investimento. Os fundos de investimento de renda fixa, fundo de investimento multimercado e fundo de investimento de ações. O fundo de investimento multimercado, ele une o renda fixa e o de ações dentro dele. É um fundo mais flexível. Então, esses são os três tipos. Lembrando sempre, o melhor fundo é aquele que se adequa ao seu perfil de investidor. Ah, isso é verdade. E as regras e os custos também disso, é importante também ter tudo esclarecido, né, Fred? Exatamente. Todo fundo de investimento possui uma lâmina, onde o cotista ou o investidor, ele consegue verificar nessa lâmina todas as regras do fundo. Entendi. As principais, prazo de resgate. Tem fundo que o resgate é um dia, 16, 30, até um ano. Por isso que é importante você estar ciente. Por isso a importância do planejamento, né? Isso vai fazer a diferença, né, Fred? Exatamente. O grande ponto é você ter uma assessoria de investimentos pra fazer esse planejamento financeiro. Principalmente pensando no empreendedor, no empresário, no dinheiro da pessoa jurídica. E quanto aos riscos? Você estando planejado, estando tudo de forma correta, como que procede isso? Feito o planejamento financeiro, você já consegue diluir esse risco. Como eu disse, o investimento num fundo de renda fixa, por exemplo, que é um fundo conservador, você está totalmente sem risco. Então, nesse tipo de investimento, o principal é fazer esse planejamento, principalmente pro empreendedor, pro empresário, na pessoa jurídica, pra, vamos dizer, o fundo estar adequado dentro do perfil do risco que ele quer correr. É, tudo isso pra não ter nenhuma surpresa e nenhum tipo de contratempo, né? Porque é um dinheiro que não pode ter surpresa nenhuma, né? É o dinheiro, como eu falei, às vezes é o caixa da empresa, é o fluxo de caixa que tá ali pra conseguir também uma rentabilidade maior. Porque investimento, dinheiro, também nós temos que fazer o dinheiro trabalhar por nós e também pela empresa. É verdade. Agora, na questão tributária, Fred, como é que acontece? As alíquotas do fundo, o fundo multimercado, fundo de renda fixa, é uma alíquota regressiva. Essa alíquota começa em 22,5%, após seis meses ela cai pra 20%, após um ano pra 17,5% e após dois anos ela cai pra 15%. Já o fundo de ações são os 15%. Então, agora, dá um passo a passo pros nossos telespectadores o que eles têm que fazer pra começar, né? A ter um fundo de... a participar, né? De um fundo de investimentos, por exemplo. Fundo de investimento, nós temos várias gestoras no mercado. O principal é você procurar uma assessoria financeira de investimentos pra, com isso, essa assessoria fazer o planejamento e aí escolher o melhor fundo que vai se adequar ao seu perfil. Esse que é o ponto principal. E aí, a partir de então, aí vai decidir, vai planejar, vai verificar o que mais adequa, né? Pro empresário, pra empresa dele e aí sim evitar as surpresas, né? Exatamente. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo, gente. Até pra você fazer o seu investimento e pra emagrecer também, tem que planejar. Sem planejamento, né? A gente não faz, ah, não compra casa, não compra carro, não casa. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada, Fred. Obrigada. É com vocês, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vocês lembram de mim? Há três anos eu fiz o método 4D da fisioforma e foi fantástico. Emagreci quase 7 quilos, fiquei super bem, todo mundo notando que tinha emagrecido. E logo depois eu fiquei grávida também, tô com um menininho agora de 11 meses. E, gente, o mais legal, consegui manter meu peso porque eu levei os ensinamentos da fisioforma pra casa e aplico até hoje. Depois do método completo, eu ainda consegui emagrecer mais um pouco. Eu cheguei a 10 quilos. Só que, pra uma gestação em que eu ganhei 20 quilos e eu voltar pro peso que eu tinha quando eu fiz o tratamento aqui na fisioforma, pra mim já é uma grande vitória. Eu quero emagrecer mais um pouquinho. E, assim, pessoal, mesmo depois de três anos, eu continuo com o mesmo peso porque tive foco, determinação e levei todos os ensinamentos da fisioforma pra casa. Joias! Quem não ama, né? E a gente, às vezes, tem aquela linda que tá lá em casa, esquecida, de repente não tá mais tão atual. Bom, dá pra gente reverter esse quadro e deixar aquela joia bem moderninha. Quem conta mais pra gente é Laura Marque, no quadro Vivendo a Vida. E hoje aqui com a Laura Marque, minha amiga querida. Muito querida. Obrigada. Obrigada mesmo por você estar aqui hoje, Laura. Puxa, mas é um prazer. Coisa muito boa. E hoje nós vamos falar sobre joias, gente. E atrás, por trás, ou junto com toda joia, tem uma história, né, Laura? Realmente. Eu acho que, assim, uma coisa muito importante em termos de adquirir uma joia, ela tem um significado. É verdade. Naquele momento que você tá comprando, é uma peça que vai permanecer na tua vida e te acompanhando com a emoção, desde o nascimento. Isso eu acho muito importante. Eu passo pra minhas clientes e amigas que sempre, em datas importantes, formatura, marca com uma joinha, seja ela o valor que for. Laura, agora me fala uma coisa. Quais são hoje as pedras que estão mais em evidência? Eu acho que há uma mídia, uma coisa muito importante, sobre a turmalina paraíba. Mas, no momento, a esmeralda, ela voltou a ser um objeto de sonho e consumo das mulheres. Esse verde intenso que é das nossas matas, que hoje, já no Brasil, a esmeralda, as minas, já tem muito menos, a produção é bem menor, mas ainda carrega dos bandeirantes, um pouco da nossa história, a esmeralda. Mas ela tem hoje, realmente, pra mulher, um sonho de consumo muito forte. Pra quem ainda não tem, ou se tem, também tem uma peça mais importante, porque você vai evoluindo conforme a faixa de idade. Como joias têm valores agregados, o que a gente fala, que, às vezes, fica numa família e passa de uma geração pra outra, e, às vezes, cai no desuso e, de repente, ressurgem as esmeraldas. E aí, a gente tem como fazer com que essa peça fique moderna e reacenda aquele valor? Eu acho que isso é a importância da joia. Ela vai carregando, realmente, conteúdo que são o ouro, as pedras. E toda pessoa, por estar há alguns anos já no mercado, 50 anos, já é o meu tempo. É, um pouquinho de tempo. Eu vejo que várias clientes que vêm receberam da avó e fazem uma consultoria conosco no escritório, de que eu faço, eu recebi e levo, às vezes, uma caixinha de joias, uma preciosidade, que foi o da sogra, da mãe, da avó. E a gente faz uma análise, realmente, do que pode ser agregado, formando peças atemporais, que eu acho que é importante na joia, joia de família, é importante a gente se transformar com um design novo numa joia que não vai sair de moda tão já. É verdade, porque é uma peça que tem que ser tradicional. Porque ela vai continuar na família. Então, a gente agrega e consegue fazer um design novo. Olha, é uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu acho que isso é importante. Quais são as pedras mais desejadas? Olha, eu acho que uma peça... Diamante. É, exatamente isso. Eu acho que o diamante, principalmente o brinco solitário, que ele pode ir fazendo durante a sua vida, upgrade, porque é uma peça que você usa, na hora que você levanta para a academia, acompanhando o seu dia a dia, até porque hoje a mulher tem mil facetas de atividades no seu dia, trabalha, filho, escola, tudo mais, e ela está bem. É só ela chegar, mudar de roupa, estar com solitário. Pode ir em qualquer festa. É lugar, acompanha o que ela quiser no pescoço, que ele não limita uma peça, um colar mais arrojado e tudo mais. Então, eu acho que é um coringa na vida da mulher, um solitário. É um sonho de consumo, né? É, eu acho. E diamantes também tem várias cores, né? Tem, sim. Várias nuances, como é que decidias isso? Atualmente, não. Então, atualmente, eu acho que o brilhante amarelo, para melhor compreensão do cliente, que se fala o Junquio, o Elo fez, eu acho que é o segundo tonalidade, o desejo da mulher. O amarelo? O amarelo. Está muito em moda, inclusive na nossa nova coleção, tem o Riviera de brilhante branco com amarelo, uma combinação. E o amarelo é o luz, é o sol, lembra coisas, a energia é muito boa, então eu acho que vale a pena. E o brilhante rosa. É verdade. O diamante rosa. Esse é bem diferenciado. O diamante rosa é fantástico. A gente tem algumas peças na coleção, mas já é uma peça que agrega um valor. Mas eu acho que o mais difícil de você ter e que envolve um valor agregado maior é o azul. O azul? O azul é mais raro ainda do que o rosa. Então eu acho que, agora o rosa representa a cor do amor, a cor da rosa, então a gente tem conseguido, temos lotes para confecção e tudo mais de peça, mas o azul, que é um objeto de desejo de muitas pessoas, nem sempre a gente consegue ter peças importantes. Esses valores, só para a gente finalizar, que a gente vê que tem a diferença do branco, do amarelo, do rosa, isso ocorre por causa da quantidade que existe no mundo? Na verdade. Ou por causa da lapidação? Não. A lapidação agrega valor, né? A lapidação agrega, porque uma lapidação bem feita, ela vai dar uma luminosidade maior na pedra. Mas eu acho que o brilhante branco tem bem maior quantidade. O rosa, o azul, o verde, é difícil encontrar nas fazidas. Então ele se torna mais caro, realmente. Peças mais raras. Mais caras. O que vale a pena, né? É, sem dúvida, vale muito a pena. Depende do sonho, eu acho que o sonho de cada uma. É verdade. É isso mesmo, Laura. Eu chamo a escolha. Muito obrigada, brilhantou em nosso programa hoje, né, gente? Pouquinho de sonho de consumo. Muito obrigada. Nossa, que todo mundo brilhe bastante. É isso mesmo. Beijo. Quer ficar livre de vez dos pelos? Eu tenho a solução pra você. Depilação com luz intensa pulsada da fisioforma. Isso mesmo, mais moderna do que o laser, o que você procurava. Porque além de ficar livre dos pelos, ainda trata a sua pele. Clareia até regiões escurecidas. Mulheres procuram muito pra fazer virilha, axilas, pernas. Até os homens procuram bastante. O equipamento dispara um flash de luz que mata o pelo em sua célula germinativa. Esse pelinho que morreu não germina mais. E assim, com algumas sessões, você não terá mais pelos. Muito bom. Ligue na unidade mais próxima e reserve seu horário. Eu comecei a frequentar a clínica tem mais ou menos uns seis meses. Porque acho que toda mulher se incomoda. Sempre tem alguma coisinha no nosso corpo que a gente se incomoda. E eu fiz tratamentos pré-celulítico, do localizado e flacidez. E eu tenho visto muita melhora nessas questões que me incomodavam. E eu acho que é muito bom a gente poder se cuidar. Porque o bem-estar é fundamental na nossa vida. E há uma autoestima elevada também. Então eu tenho adorado frequentar aqui. Os dias que eu venho na clínica são uma delícia. E se as meninas são ótimas, o atendimento é maravilhoso. E os tratamentos também são excelentes. Eu adoro vir aqui. No nosso quadro Check Up de hoje, o Dr. Jorge Nassif vai falar a respeito de tireoide. Você vai descobrir, por exemplo, quando é necessária uma cirurgia. Pois é, às vezes não precisa, né? Tudo isso e muito mais acompanha o Bate-Papo. E aqui com o Dr. Jorge Nassif. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso quadro Check Up. Será um prazer estar com você. Procurar responder tudo o que é possível para minimizar a preocupação da doença de tireoide. É verdade. Exatamente isso. Eu acho que informação, quando a gente leva informação para as pessoas, elas começam a ter mais conhecimento e discernimento também para não se apavorarem quando recebem uma notícia. Lógico. Mas vamos lá, doutor. Eu gostaria da gente focar a nossa entrevista hoje na tireoide. E eu gostaria que o senhor explicasse primeiro qual que é a função dela. A tireoide, o nome tireoide significa estudo. Ela fica realmente, é uma glândula endócrina que ela fica anteriormente ao pescoço, ela abraça, ela tem uma forma de borboleta, ela abraça a traqueia. O que que ela funciona? Ela produz dois hormônios importantes para o corpo. O hormônio T3 e T4, de uma maneira simples de dizer. O que que esse hormônio é? Eu costumo dizer que esse hormônio é um combustível do organismo. Ela faz. O organismo trabalhar numa forma bastante simples, todos os órgãos trabalhando funcionalmente de uma maneira normal. Certo. O que que isso daí quer dizer? É metabolismo. O metabolismo do corpo, ela regula todos. Ela vai regular, ela vai produzir um hormônio, então, que vai regular todo o organismo. Todo o organismo. Às vezes, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente recebe muitas pessoas com aquele questionamento, ah, eu estou apavorada, eu fiquei apavorada porque eu percebi, eu fiz um ultrassom, e estou com um nódulo na tireoide. Quando tem uma fase da vida que é mais comum as pessoas desenvolverem esse nódulo, é mais comum em homens ou mulheres, fala um pouco a respeito disso. Bom, nódulos de tireoide, estatisticamente, existe algumas estatísticas maiores ou menores. Mais de 60% da população vão ter nódulos alguma fase da vida. Isso não tem dúvida. A fase mais comum de nódulos é geralmente 25, 50 anos, você vai ter nódulos. Não são todas, mas a maioria, mais de 60% vão ter nódulos. Nessa faixa ou uma faixa maior de vida. Faixa menor de 25 anos não é comum, mas é bastante aceitável. E é mais comum em homens ou mulheres? A estatística também diz, algumas estatísticas dizem, cada um homem para três mulheres, outro um homem para quatro mulheres tem nódulos. Poxa, há mulheres... Vocês foram certeados. Premia, devido à alteração realmente do hormônio, o que predispõe mais a mulher ter? Possivelmente, possivelmente. Existem vários estudos, mas não se chega a uma conclusão. Mas, na verdade, as mulheres são mais capazes de ter nódulos que os homens. A gente é capaz em tudo. Até nisso, doutor. Até de mandar. Até de mandar. Agora, o que você diz respeito dos aspectos de diagnósticos, indicações de cirurgias para a glândula da tireoide e como a gente deve agir a cada passo? Quais são as recomendações? Quando a gente recebe esse diagnóstico que está com nódulos, o que a gente tem que fazer? O primeiro momento quando você nota ou o exame mostra que você tem um nódulo, a primeira coisa é você procurar um especialista ou um endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço para te tirar qualquer dúvida em relação a isso. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, um nódulo, todos os nódulos que aparecem, a grande maioria, mais de 90%, são benignos. e praticamente é só acompanhamento. Não se esqueça, mais de 90% dos nódulos são benignos e acompanhamento somente. Poucos, menores que 7%, você vai ter um aspecto cirúrgico. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que no momento que você tem essa indicação, esses exames que indicam que você tem um nódulo da tireoide, não fique alertada. Não se alerte, vai procurar seu endócrino, vai procurar seu cirurgião de cabeça e pescoço, que ele vai te orientar e vai te dizer toda a orientação para você ter uma sequência honesta, honesta não digo, mas uma coisa correta para você poder tratar esse nódulo. Doutor, uma vez diagnosticado e procurado, é necessário fazer então uma punção para identificar se ele é beligno ou maligno? O ultrasson é muito específico para isso, ele consegue identificar nódulos de um milímetro, é coisa importante. E dentro desses parâmetros na ultrassonografia, você tem, na leitura da ultrassonografia, você tem vários fatores que você identifica o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Normalmente, nódulos pequenos você só identifica, só acompanha. Muito poucas vezes você faz punção. Nódulos de mais que um centímetro, você tem que ver o parâmetro total, o que você tem na ultrassonografia, o estágio que está, quanto tempo que uma pessoa tem esse nódulo, então tudo isso indica uma punção ou não, mas nunca é um primeiro momento. O primeiro momento é você ter orientação do seu endocrinologista ou do seu médico especialista. Ou do médico específico. E feita a cirurgia, é removida esse nódulo e prejudica em alguma forma tireoide, causa alguma disfunção. O que acontece? A cirurgia de tireoide tem vários aspectos. Os aspectos totais, quando você faz a cirurgia total ou quando você faz a cirurgia parcial. Algumas vezes, quando você faz a cirurgia parcial, você tem a manutenção parcial que você deixa a parte da glândula. Então, você tem a manutenção normalmente do hormônio, então, não altera nada. Quando você faz a cirurgia total, o que significa? Você tira toda a glândula, o organismo fica sem hormônio. Entendi. Aí ele vai ter problemas, vai ter o problema de falta de hormônio, falta de combustível. Então, vai ter problemas com ele. Algumas lesões, alguns sintomas vão aparecer. Então, você repõe. É muito fácil repor o hormônio. E não traz nenhuma consequência, muito pelo contrário. Ele repõe naturalmente todo o organismo. Muito obrigada, doutora. É sempre muito bom tê-lo aqui com essa tranquilidade. Parece que é tudo fácil e tranquilo quando o senhor vem aqui. Obrigado, a gentileza de vocês. Obrigada. Obesidade é uma doença física, uma doença mental. Aliás, obesidade é uma doença? Bom, Luciana Sensini, nossa coach de emagrecimento consciente, fala tudo a respeito desse universo com a gente agora. Olha só. Olá, eu sou Luciana Sensini, criadora do método 4D de emagrecimento consciente. Você sabia que a obesidade, antes de ser uma doença física, é uma doença mental? É isso mesmo. Para você entender, em primeiro lugar, tudo se forma na nossa mente e depois reflete nos nossos corpos. Uma pessoa só entra em compulsão alimentar se antes ela tiver um sentimento. Este sentimento é o gatilho que te leva a comer como uma forma de vício. E eles surgem em primeiro lugar aonde? Na nossa mente. Derivados de um sentimento ou até de um pensamento quando você fica, por exemplo, estressado, entediado, ansioso, sua dopamina sobe e você acaba comendo, por exemplo, um chocolate para aliviar aquela tensão. E agora, todas as vezes que você estiver estressado, o seu cérebro vai procurar quem? Exatamente, o chocolate, a comida. Por isso, a obesidade é um problema da mente. Vai muito além do físico. Está vendo só? Gostou? Compartilhe com seus amigos. Muito bom, né? Receber toda essa informação para melhorar nossa qualidade de vida. E melhor ainda é ter esse acompanhamento tão pertinho, né? Um acompanhamento profissional faz toda a diferença para você transformar a sua vida, criar novos hábitos, conseguir emagrecer. Pois é, o método 4D de emagrecimento consciente é assim. Você consegue eliminar até 10 quilos em apenas 5 semanas porque conta com todos os diferenciais da fisioforma. Quer saber mais? Vale a pena, viu? É só você ligar na unidade mais próxima a você. Ribeirão Preto o telefone é 3637-4488 em São Carlos 3361-3827 e em Franca também tem fisioforma 3721-6865. o telefone é 366-334-4484 717-4482 3729-880-4507 e em Marca e em Marca 4012-555 O que a Fiseoforma representa para mim? Um estilo de vida. Desde que eu comecei aqui há quase um ano atrás, as meninas me acolheram muito bem. Eu tenho vontade de vir para cá, não é uma obrigação, eu venho por prazer. Sou viciada no chá, que eu posto tanto nas minhas mídias sociais, que eu adoro. Só aqui tem. Nutricionista fantástica, as físios perfeitas, a Lu é uma querida, quase uma psicóloga para a gente. E a gente só tem os resultados que a gente quer mesmo. Prestou atenção no horário? Ai, fico tão triste de me despedir. Mas não tem problema não, porque o programa de hoje e os anteriores também estão disponíveis. Sempre no nosso canal no YouTube, que está aqui para você seguir. Aliás, inscreva-se, viu? Muitas dicas exclusivas lá no nosso canal. Também na nossa fanpage, no nosso site. E eu quero aproveitar para agradecer muito a sua companhia, os seus recadinhos no Facebook. A gente ama essa interação. Obrigada às nossas parceiras, a Branco Inverso, a Piuca Acessórios, a equipe do Salão Silhueta. E claro, a gente já está preparando o próximo programa Fiseoforma. Olha, está imperdível. Espero você. Um super beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto